Operação Dispersão quatro. Na noite da última sexta-feira foi realizada a Operação Dispersão quatro. Operação realizada em conjunto com a Polícia Militar e Prefeitura Municipal de Guiratinga. Viaturas da Polícia Militar, Secretaria de Saúde e um veículo da funerária Parque das Rosas percorreram ruas e avenidas do município. Inclusive no distrito de Vale Rico. Segundo o tenente Jané Ferson, a cooperação entre Polícia Militar e Poder Público fortalece a parceria entre as instituições proporcionando assim maior enfrentamento ao avanço da pandemia. Nós estamos nesse momento percorrendo as ruas do município de Guiratinga, fiscalizando alguns estabelecimentos comerciais, a gente observa algumas condutas que ainda são duvidosas com relação a questão do entendimento do decreto, embora a questão de pandemia já faz, as ações já fazem presente já há algum tempo. Contudo, nós estamos orientando novamente, aguardando o que diz os horários de permissão e restrição para fazer o cumprimento do decreto no sentido de conduções, se for necessário. Salientar que essa operação ela não termina hoje, a operação ela continua diariamente, frequentemente nós estaremos entrando com reforço maior, dependendo da necessidade do município, para garantir a lei, a paz e a ordem na questão da criminalidade do município e também garantir as medidas de prevenção sanitárias aqui do município. Queremos aqui agradecer a parceria com a corporação da Polícia Militar, em nome do nosso prefeito Valdeci Vargas Rosa, da Juliana Arruda, nossa secretária de administração, estamos aqui mais uma vez com uma ação em conjunta com os nossos policiais, com o Conselho Tutelar, com os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, com os funcionários da Prefeitura também municipal, estamos aqui em prol de combater esse vírus e que a população coloque em prática todas as orientações que nós temos repassados para vocês, tanto nas mídias, como através também da nossa equipe. Quero agradecer o comandante Genefras por essa ação e que terão muitas outras e que a população possa, de fato, compreender e nos ajudar para que nós possamos combater esse vírus. A Polícia Militar, ela vem somar esforço junto nesse momento aqui com essa operação em Guiratinga, para que os índices de contaminação pelo vírus do covid-dezenove sejam mais baixos e chegamos a zero a esse objetivo, né? Que a sociedade possa compreender o objetivo dessa operação e que a operação, ela continua sem data para terminar. O prefeito Valdeci Barga Rosa garante que novas ações serão realizadas para inibir excesso e aglomerações. Denuncie a polícia. Disque e aglomeração. Nove nove meia dezessete, vinte e cinco oitenta e sete.